Solicito que seja lida a emenda número 12 barra 21. Emenda número 12 barra aditiva ao projeto de lei número 042 barra 2021 de autoria do órgão executivo que dispõe sobre o plano plurianual PPA para o período de 2022 a 2025 e da outras providências. Destinar verbas para a construção e implantação de hospital veterinário no valor de 4 milhões de reais. Sala Benedito Zacarias Arouca, 18 de agosto de 2021, Marcos Roberto de Souza, vereador Marcos Quincas. Lido, senhor presidente. O autor da emenda, vereador Marcos Quincas, tem 3 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes, ótima noite a todos. Primeiramente, queria iniciar a minha fala pedindo desculpa a toda a equipe técnica da prefeitura, na pessoa do Carlos Fossesi, porque a gente sabe quão ruim é eles prepararem um plano e a gente fica emendando. Mas agradecer a eles a sensibilidade de entender esse nosso pedido, uma vez que nós participamos de todas as audiências públicas, e conseguimos convencê-los da importância que existe para a população de Caracuatatuba a construção do hospital municipal para animais. Me prontifiquei, eu e mais alguns vereadores, da gente correr atrás de verbas, porque a gente sabe que o cobertor é curto, se você tira de um lado vai faltar do outro. Mas foi uma conquista muito bacana. Quero agradecer ao presidente Tato Aguilar por estar nos apoiando nessa questão, por nos ajudar a achar caminhos para a gente achar recursos. A Vera Moraes também está imbuída nessa briga com a gente. Então, é dizer que, respeitando o momento que a cidade vive, a cidade passou muito bem em relação à pandemia, nós provamos que nós temos uma saúde de qualidade, com as três UPAs que atendem a nossa cidade, com os postos de saúde, com a Santa Casa, com todo esse investimento sendo feito para cuidar da saúde humana, nós não podemos deixar de voltar nosso olhar para os nossos animais também. Então, eu gostaria, com a maior humildade de toda essa humildade que me carrega e que me pertence, pedir encarecidamente que os novos vereadores pensem com carinho. Eu sei que é difícil a gente estar emendando um plano, mas eu gostaria que vocês dessem a oportunidade de a gente contar com o voto favorável de vocês nessa empreitada aí. Muito obrigado. Mais algum vereador? Desimpostou a palavra? Vereadora Vera Moraes, V. Exª tem três minutos. Boa noite, Sr. Presidente. Novamente, com os demais vereadores, a todos que nos assistem. Esse projeto é um projeto meu de campanha e, junto com o vereador Marcos Kinka, vamos trabalhar para conseguir. Caraguá precisa de um hospital veterinário. Peço que todos votem favorável a esse projeto, que vai agregar muito na cidade. Obrigado. Boa noite. Mais algum vereador? Deseja fazer uso da palavra? Vereador Audemar Mozzano, o senhor tem três minutos. Senhor Presidente, colegas vereadores, eu, munícipes, ouvintes da rádio, ouvintes da internet, eu quero parabenizar o Marcos Kinkas. Parabéns. Precisa, sim, do hospital veterinário. Eu fico feliz. Vou votar a favor e vou defender. Eu vou defender. Apesar dos colegas terem derrubado a UBS do Massaguassu, a UBS do Travessão, o hospital municipal, mas nós precisamos também do hospital veterinário que o Kinkas propôs. Eu não sei como vão justificar. Foi contra o hospital municipal, contra a UBS do Travessão, contra a UBS do Massaguassu e a favor agora do projeto do colega vereador do hospital veterinário que eu sou a favor, que eu defendo e luto por isso também. Sei da sua luta, parabenizar você, Kinkas. Sei da luta da vereadora Vera. Agora, eu espero que a bancada vote favorável, né? Apesar de ter votado contra a saúde do humano, né? Agora, eu acho que tem que votar também a saúde do animal, mas votar contra a saúde do humano também já foi uma coisa estranha, né? Mas eu sou a favor e eu quero parabenizar o vereador Marcos Kinkas por esse projeto. Precisa. Várias pessoas, Kinkas, pediram para o vereador Olimar. O Olimar está fazendo. Se o senhor não tivesse feito a emenda, eu ia fazer também, tá? O senhor foi muito feliz na sua emenda, né? Talvez não tenha sido muito feliz nos seus votos nas minhas emendas, mas eu te respeito que o senhor é vereador e eu tenho o maior carinho para o senhor desde a época que o senhor era assessor nessa casa. Mas eu vou votar favorável à sua emenda e quero parabenizar, sim. Precisamos fazer um trabalho. São muitos animais que estão sofrendo, população carente, que não tem como cuidar do seu pet. O pet é aquilo que traz alegria para ele, né? É aquilo que ele tem todo amor e carinho e a gente precisa tratar os animais da melhor qualidade. Só eu aqui em casa, eu tinha sete cachorros, né? Agora eu tenho quatro cachorros. Um deles morreu no ano novo por causa de fogos. Já o que eu tinha apresentado com o Denis é um projeto proibindo fogos com estampido. Derrubaram e eu perdi um cachorro aqui por causa de estampido. Mas eu quero parabenizar quem caçou a favor da sua emenda e eu acho que é isso. Você não tem que pedir desculpa para a equipe, não. O vereador tem que trabalhar, o vereador tem que apresentar emenda, eles têm que respeitar a gente. Hierarquicamente não tem superior e inferior. nós estamos no mesmo plano do prefeito. Ninguém é empregado do prefeito aqui. Quero deixar claro isso, tá? O vereador tem sua autonomia, ele tem o seu mandato e o senhor fez muito bem de apresentar a sua emenda. Parabéns, vereador Kinkes, eu vou votar a favor da sua emenda com todo carinho. Obrigado. Mais algum vereador? Eu, presidente. Vereador Antônio Carlos Júnior, o senhor tem três minutos. Eu quero parabenizar o vereador Marcos Kinkes por esse hospital para cães, para gatos, por cuidar, por essa preocupação no cuidado com o animal. Quando a gente anda pelo município, quando a gente anda pelos bairros, visita os amigos, a gente vê muitos animais na rua. Em muitos momentos, esses animais não têm um cuidado. E olha que são muitos. A zoonose hoje em Caraguá realmente, ela deixa muito a desejar. Deixa muito a desejar. E eu tenho escutado de muitos munícipes e de pessoas em bairros que cuidam de animais. Então, quando vem uma emenda do vereador Marcos Kinkes para que nós tenhamos uma estrutura que possa cuidar dos nossos cães de rua, dos nossos gatos de rua, dos nossos animais, é fundamental para a saúde pública, é fundamental para esses animais que não têm um lar, que muitas vezes não têm um cuidado. E eu parabenizo você, Marcos, pela sua sensibilidade de fazer essa emenda. É como a Aurimar falou, aqui ninguém é... trabalha para o prefeito, nós somos independentes, nós legislamos e fiscalizamos as ações do governo. E fazer uma emenda que contemple aos animais é digno de aplauso. Parabéns a você, vai ter o meu voto favorável também, e parabéns principalmente a todos aqueles cuidadores de animais. a Márcia, ali do Pontal Santa Marina, a Elisa Pelegrini, a tantas outras, a Fátima, esposa do Cláudio dos Colchões, tantas pessoas do município que se preocupam em cuidar dos animais. Parabéns mais uma vez. Mais algum, vereador? Passa a palavra ao autor da emenda. Tem três minutos finais, caso queira fazer uso. Vou sim. Senhor presidente, colegas vereadores, quero agradecer o espaço. Aurimar, eu não sou empregado do prefeito, eu sei muito bem o meu lugar, entendeu? Quando eu falei do executivo, eu falei em relação a gente ter respeito aos profissionais os quais se debruçaram em relação ao plano. em contrapartida, se a gente fosse votar todas as emendas do senhor, a gente teria que ter um orçamento somente para atender o senhor. Então, eu respeito muito o senhor, mas eu acho que a gente precisa respeitar o espaço do outro. Eu entendo que o senhor tem o seu lugar e eu também tenho o meu. E quem vai falar sobre o meu voto é os munícipes. Assim como o senhor disse que lá na frente as pessoas vão lembrar das suas emendas, entendeu? Eu estou preparado, estou preparado para receber as críticas que elas vierem. Então, eu queria agradecer a todos pelo momento e pedir para que votem favorável a minha emenda. Ótima noite. Eu fui citado, eu fui citado, eu peço a parte, eu fui citado. Eu dou parte ao senhor, o senhor teve a citação, sim. Eu quero deixar claro que em momento algum eu falei que o vereador Quincas era empregado do prefeito, em momento algum eu falei. Eu falei que nós não éramos empregados, eu não falei o senhor, tá? E não falei ninguém. Eu falei que nós nós não éramos. Se serviu o carapuço é chato, né? Mas eu acho que não é isso, não. Mas não falei em momento algum que o senhor era empregado. E outra coisa, esse plano, ele é de 2022 até 2025. Dá para contemplar todas essas obras? Sim, senhor vereador. O senhor pode ficar tranquilo que se fosse aprovada, você poderia contemplar tranquilamente isso aí em dois anos, tá bom? Se o senhor conhecesse um pouquinho de administração. Obrigado, senhor presidente. O espaço das audiências também fica mais fácil, né? Vamos à votação da emenda número 12. Vereador Agnaldo Butiá. Favorável. Vereador Antônio Carlos Júnior. Favorável aos animais. Vereador Aurimar Manzano. Favorável aos animais. Vereador Celso Pereira. Contra. Vereador Cristian Bota. Favorável. Vereador Fernando Cuiu. Favorável. Vereador China. Favor. Vereador Dé Construtor. Parabéns, Kinkas. Favorável. Vereador Jair Silva. Favorável. Vereador Gil Oliveira. Favor. Vereador Bigode. Favorável, presidente. Vereador Marcos Kinkas Autor. Favorável. Vereador Tata Aguilar. Favorável. E vereadora Vera Moraes. Favorável. A emenda foi aprovada por 13 votos favoráveis e um contrário.